Música Depois das dolorosas eliminações tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o Flamengo venceu a segunda consecutiva no Brasileirão, vinha de vitórias sobre o Botafogo no último fim de semana, e parece estar começando a reagir. Os três pontos não o tiraram da terceira colocação, está com 45 pontos, mas ao menos impediram que a dupla São Paulo e Atlético Mineiro se distanciasse mais. Por sua vez, o Santos estacionou na oitava posição, com 38 pontos. Música 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 Música